Opa, tudo bem? No vídeo de ontem eu estava fazendo lá um exemplo com generators e eu prometi publicar um vídeo mostrando um exemplo em que simplesmente usar um array, uma sequência comum, não daria conta do recado. Isso, na verdade, é bastante simples e eu não consegui pensar em nada ontem na hora de fazer e tal. E aí resolvi fazer um vídeo agora, vamos lá. Vou mostrar um exemplo super simples só para mostrar para você a diferença. Um exemplo prático onde é que faria diferença usar ou não generators. Então, está aqui, do ponto em que a gente parou, só que eu não vou calcular sequências de Fibonacci agora. Eu vou calcular uma sequência de quadrados. Até citei no outro vídeo, quadrados. Muito bom. Ok, desse jeito aqui, eu calculo uma sequência de quadrados. Vamos testar. Forge x of quadrados. E aqui eu não vou colocar um número tão grande, eu vou colocar, por exemplo, 100, só para ver se isso vai gerar para mim. Isso aí, 100 quadrados. O quadrado de todos os números, de 1 a 100. Está aí. Funcionou, ok? Muito bem. E vou calcular a mesma coisa, só que usando o método convencional, antes dos generators, que era o método de usar um array. Então, a gente faz assim. Black. Q de quadrados é um array. Q ponto push. E return Q, ok? E ao invés de array Fibonacci, é claro, vai se chamar array quadrados. Desse jeito. E aqui, for like x of array quadrados de 100. Vamos testar. Está lá, com a quinoa funcionando igualzinho. Qual a diferença entre um e outro? Eu vou calcular agora os quadrados de... Deixa eu ver. 10 milhões. E você viu que ele demorou um pouquinho antes de começar a imprimir. Por quê? Todos os quadrados estavam sendo recalculados antes de começar a exibir. Então, ele estava calculando os quadrados e populando o array antes da exibição. Vou aumentar aqui para 100 bilhões. 100 bilhões não é um número tão grande assim, né? Muito bom. Olha lá. Pum. Problemas. Ok? 100 milhões não é um número tão grande assim. Se você estiver envolvido na lava jato aí, quem sabe, né? Então... Vou trocar aqui para usar a nossa sequência de Fibonacci. E está aí. Ok? E agora, D, Ctrl, C aqui no meio. Isso aqui é o quadrado de algum número. Sei lá que número é esse. Vamos descobrir. É esse aqui. 293.120. Ok? Quer dizer, como eu dei Ctrl, C no meio, o JavaScript não chegou a calcular os 10 milhões de quadrados. Ele só calculou 293.120 quadrados. Ok? Quer dizer, o cálculo é feito só quando o número é usado. Faz bastante diferença, como você pode ver aqui nesse exemplo, que é um exemplo até bem simples. Mas se você tentou colocar um array muito grande ali, já ficou impossível. E se você não precisa dos dados todos de uma vez, se você vai usá-los um de cada vez, o Generator vai fazer com que o cálculo seja feito só quando o dado for usado. Beleza? É isso aí. Dá uma olhada lá. Se você viu o vídeo de ontem, ainda ficou com... Ah, não sei. Vou usar Generator. Para o que eu vou usar? Sei lá. Dá uma olhada. É útil. Vale a pena. A gente que trabalha com Generators em Python já há um tempo, sabe que não é um negócio que você usa o tempo todo, mas usa bastante. E nas situações em que você usa, ele resolve um problema que é muito melhor resolver com Generators. É bem legal de usar mesmo. Então, dá uma olhada aí e você vai achar interessante. Beleza? É isso aí. Está gostando dos vídeos? Está gostando dessa série que já descreve? Porque eu estou adorando os comentários. O pessoal está deixando comentários interessantíssimos aí, algumas perguntas e tal, mas a maioria dos comentários agradecendo pela série, dando sugestões. Isso é ouro para a gente. É maravilhoso receber os comentários. Então, se você está gostando, clica no joinha e deixa um comentário aí embaixo para a gente saber o que você está achando, para a gente saber se está no caminho, se está valendo a pena. Beleza? É isso aí. Valeu. Opa, tudo bem? Estou de volta aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento. E... E...